Hugo Fiat, o mais bravo do jogo É o Caldas Menor, executando a concorrência Vem, vem, vem Você é maravilhoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu Caldas Menor, executando a concorrência Didi Caldas, cachorro, você é maravilhoso Vai solta, vai solta, vai solta, gostoso, vai solta Vem, vem, minha cadelinha Vem, 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 minha cadelinha Vem, minha cadelinha Vem, minha cadelinha Vem, minha cadelinha Didi Caldas, cachorro, você é maravilhoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Eu sei que você gosta quando eu sinto gostoso Obrigado.